Olá, o Ministério Público Federal pediu ao Tribunal de Contas da União, o PCU, a abertura de um processo para investigar os gastos com cartões corporativos do governo Bolsonaro. A alegação é de que só no último ano os gastos aumentaram em quase 200%. Embora os gastos com cartões corporativos estejam disponíveis no portal Transparência do próprio governo federal, alguns dados não estão disponíveis porque são classificados como sigilosos. E o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, entrou na Justiça para solicitar esses dados. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Elias Vaz. Uma satisfação, Regina, estar aqui conversando contigo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, o senhor entrou com um mandado de segurança, mas também entrou com um pedido formal na Comissão de Fiscalização Financeira na Câmara. Qual foi exatamente o teor desse pedido? Bom, nós já estamos há algum tempo tentando ter acesso às informações do cartão corporativo. O presidente, desde agosto do ano passado, disse que ia revelar, mas nunca revelou, nunca permitiu que o povo brasileiro soubesse efetivamente como estão sendo gastos no uso desses cartões corporativos. E não é um valor pequeno. No ano passado, nós estamos falando de algo em torno de 14 milhões de reais. Então, é um valor expressivo. Esse ano está ficando ainda muito maior. Só nos quatro primeiros meses, já ficou sete milhões e meio de reais. E a sociedade tem o direito de saber. Então, quando eu pedi para o presidente Bolsonaro e me foi negado essa informação, com uma alegação absurda. O STF já tem até uma posição sobre isso, um mérito, onde ele alega a questão de segurança da presidência. Isso é um absurdo, é uma alegação que é falsa, porque a verdade não tem nada que compromete, por exemplo, a questão da segurança do presidente, a população ter acesso quando está sendo gasto esses valores, que são valores bem expressivos. Pela lei de acesso à informação, ele não é obrigado a divulgar isso, se houver algum pedido? Veja bem, aí que está. Nós tivemos um questionamento lá atrás, antes da promulgação dessa lei, no STF, um decreto que tinha de 66. Esse decreto, ele, na verdade, falava exatamente isso, cartão corporativo ou não, porque esses gastos com o presidente não poderiam ser, na verdade, utilizados, ser divulgados. E o STF teve um partido que entrou na justiça, o antigo PPS, inclusive, o STF, então, deu uma sentença dizendo que realmente não podia, não poderia, teria que ser aberto. E aí, só que isso foi julgado ano passado. Só que depois que entraram com essa ação, já tinha uma nova lei, que é a lei de acesso à informação. Então, isso é que eles estão se baseando nessa lei, mas é verdade que o STF já tem o entendimento que essa lei seria inconstitucional, porque ela fere o princípio da transparência na administração pública. Então, a sociedade tem direito de saber. E, ao contrário, o interessante é que o presidente Bolsonaro vivia criticando os governos passados. Eu acho que ele estava correto quando criticava. Agora, faz do mesmo. Quer dizer, depois que está no poder, também se nega a dar a publicidade aos seus gastos. Só para ficar mais claro. Então, a própria lei de acesso à informação, ela não garante que esses dados dos cartões corporativos sejam divulgados totalmente? Exatamente assim. Isso é uma compreensão, porque o STF já julgou uma questão semelhante, não foi especificamente essa lei, e disse que esse tipo de artigo é inconstitucional, porque ele fere a Constituição, ele fere um princípio constitucional da administração pública, que é a transparência. Então, a verdade é que, por isso que eu estou procurando o STF, eu entrei também no STJ, um até falou que era o outro que tinha que julgar e tal, mas nós estamos aguardando aí. Hoje está com a ministra Carmen Lúcia, a gente espera que ela, a qualquer momento, tome essa decisão para que a gente possa efetivamente ter acesso. Só para você ter uma ideia, esse ano nós tivemos um acréscimo, o ano passado, os quatro primeiros meses, o gasto foi de 3 milhões e 300 mil reais, quer dizer, esse ano já foram 7 milhões e meio, e já tivemos um acréscimo de 4 milhões e 200 mil nos quatro primeiros meses, em relação ao mesmo período do Bolsonaro. Aí ele até disse no Twitter dele, ele falou assim, não, mas isso aí é porque eu gastei para fazer a repatriação do pessoal que estava na China. Só que ele mesmo disse que isso custou menos de 800 mil reais, isso colocou no Twitter dele. Agora, se a diferença for de mais de 4 milhões, então os 800 mil não podem justificar um gasto a mais de 4 milhões. Por isso que tem que ter efetivamente uma liberdade, porque o presidente gosta de ter uma liberdade para a população ter acesso a essas informações. O presidente gosta de dizer que é um homem simples, gosta de comer biojo, gosta de comer pão com lente condensado, não é possível que esse dinheiro gaste um dinheirão desse para comprar esse tipo de ingrediente. Então, acho que talvez é porque ele está preocupado, porque a população vai saber que o padrão de vida dele, o dinheiro público, em plena pandemia, não é, na verdade, uma posição modesta, pelo contrário. É uma posição que eu acho que está abusando aí do dinheiro público. Agora, o senhor já tinha entrado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara com esse pedido de informação já desde o ano passado, não é isso? O que o Congresso pode fazer para que realmente reitere a divulgação desses dados? É, o que nós fizemos na Comissão de Fiscalização e Controle foi exatamente até fazer uma auditoria sobre esses gastos, né? E, na verdade, a gente acabou que o presidente que era do partido, da comissão que era do partido, acabou se nomeando relator e do mesmo partido do presidente, e acabou que tem uma ligação e acabou que ele não colocou na pauta e nem fez o relator. É claro, e hoje nós temos um problema, que é um problema público, todo mundo sabe, de conhecimento público, que é o fato das comissões permanentes não estarem funcionando. Então, isso acabou que está parado, porque é em função de que todas as comissões permanentes efetivamente não estão funcionando e isso tem comprometido o andamento dessa questão. Mas, assim, o que a gente espera, talvez até o presidente Bolsonaro tenha um mínimo de coerência, quer dizer, está sendo difícil cobrar isso porque muitas questões que ele sempre falava está fazendo outras, mas que tenha coerência e divulgue, né? Porque quem criticava tanto os outros governos, eu repito, acho que ele estava certo criticar porque é um absurdo, aí não provém de esquerda, direita, nenhum governo tem o direito de gastar um cartão corporativo, um dinheiro razoável, expressivo como esse, quer dizer, 14 milhões por ano, 7 milhões por quatro meses, e não divulgar isso para a sociedade. Certo. Deputado Elias Vaz, muito obrigada por seus esclarecimentos e sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço também a você que nos acompanha pela rádio e pela TV Câmara. Até a próxima. Tchau.